Olha, um assassinato com requite de crueldade foi registrado no final de semana na Zona Norte. Hoje pela manhã, policiais militares foram solicitados para irem até os furos de um bar ali no Conjunto Parigô, onde um homem foi encontrado nu, olha só gente, nu, e com um pedaço de madeira introduzido nas partes íntimas. Vejam só. As equipes da Polícia Militar vieram até esse bar na esquina da Francisco Gabriel Arruda, com a Avenida Mário José Romagnoli, na Zona Norte de Londrina, onde o corpo do Leandro Caetano Delfino, de 31 anos, foi localizado. Seu Vivaldo, o senhor conhecia essa vítima? Faz uns oito anos que eu conheço ele. Frequentava o bar do senhor? É, quase todo dia ele vinha aqui. Vinha, ficava por aí, saia em outros bairros, ficava nessa região aqui. O Leandro era conhecido como Cabeção, como é que era o comportamento dele aqui? Era muito bom, não era maldoso. Era muito bonzinho, o turma gostava de pagar as coisas para ele. E ficava por aí. Ele dormia em frente ao mercado, dormia lá no posto, dormia em tal lugar aí, onde ele achava um abrigo e nem na casa dele à noite não ia. Eduardo Lopes, perícia aqui no local, o que vocês localizaram? Foi feito o levantamento dos sinais, dos vestígios observados aqui no local, feito o registro fotográfico desses sinais, outros levantamentos que são pertinentes ao caso e as informações que se julgaram mais relevantes já foram passadas ao pessoal da Delegacia de Homicídios para já iniciarem as investigações. E o detalhamento de todo esse levantamento que foi feito vai ser posteriormente encaminhado pelo laudo pericial. O corpo da vítima foi encontrado atrás deste bar, mas vocês encontraram algum vestígio de briga ou mesmo de sangue no percurso aqui da frente do bar até o local onde o corpo foi encontrado? Foi observado o local onde se encontrava o corpo e também a região adjacente, que poderia apresentar aí algum sinal que ajudasse nas investigações. A vítima, ela tinha um cano ou mesmo um pedaço de pau que estava introduzido no ânus dela. Haviam outros ferimentos pelo corpo? O levantamento das lesões no corpo da vítima, com todo o detalhamento, vai ser feito agora no Instituto Médico Legal. Tenente Marcelo, cenas de violência aqui. Isso, uma cena brutal, um homicídio aí fora dos padrões normais. A gente conta que de repente se alguém durante a madrugada tenha visto ou souber de alguma informação que possa auxiliar a polícia civil e a polícia militar na identificação desses autores. Quais foram as condições em que a polícia localizou esse corpo? É uma denúncia anônima, provavelmente, do morador aí, informando no 190 que havia um elemento caído e com a chegada da equipe constatou que o mesmo já estava em óbito. Inclusive, ali ele está com a parte de baixo do corpo sem roupa, só está com uma camisa, uma blusa, o que a gente consegue perceber daqui. E também parece que tem um pedaço de pau que foi utilizado para torturá-lo. Isso, aparentemente o elemento está empalado, por isso a brutalidade no crime aí não é uma coisa normal. A gente não sabe a motivação, né? E agora é a tentativa de localizar ou identificar esses autores. O Leandro era conhecido como Cabeção. Ele frequentava esse bar onde ele foi morto? Isso, segundo informações da equipe, ele vive perambulando pela rua, né? Sempre embriagado, em que pese ter família nas proximidades, ser morador aqui da região, mas ele sempre vivia na rua e embriagado. Agora, segundo informações das pessoas que conheciam ele, ele não era uma pessoa agressiva ou uma pessoa que arrumasse confusão? A única coisa é que realmente vivia embriagado. Isso, não tem essa passagem, né? Ou alguma denúncia que pelo menos a equipe e a polícia tenham conhecimento. O único defeito dele a princípio seria esse. Andava embriagado, de repente perturbava um ou outro aí, mas pelo estado de embriaguez. Rapaz, olha, talvez um dos crimes mais covardes registrados na cidade da Antrina nos últimos tempos. Rapaz, olha, a imagem que a gente viu ali na edição, pelo amor de Deus, cara, é muita brutalidade, muita covardia para um ser humano, hein? O que fizeram aí com o Leandro, Leandro Caetano Delfino, 31 anos, foi realmente cruel, cara, cruel. Se você sabe, viu alguma coisa, entre em contato com a polícia, cara, 196 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar, o assassino ou os assassinos não podem ficar à solta.